Música Era uma vez um bebê, que mesmo não entendendo exatamente a história, já era fascinado pelas ilustrações coloridas dos livros. Era uma vez uma criança que preferia ganhar um livro de presente ou um brinquedo. Era uma vez uma mocinha que viajava na imaginação, lendo as aventuras dos personagens. Não importa a idade, os livros são capazes de nos levar para os lugares incríveis. O limite é a nossa capacidade de sonhar. Em abril, é comemorado o Dia Nacional do Livro. E na era digital, escutar histórias de crianças que gostam de ler é um doce afago. No programa de hoje, vamos conversar com professores, contadores de histórias e autores piauienses para mostrar que os livros nunca perdem o encanto. O Papo Mãe está no ar! Música Mamães, o programa de hoje é todo dedicado a você que pensa que a era digital chegou e já tomou conta dos livros. Eu estou aqui com autores mirins, a coisa mais linda desse mundo. Eu já quero levar para a minha casa, que é o Cauã, Cauã Gomes, que é autor do Sapo, Zé, que daqui a pouco a gente vai mostrar. E a Edelane Silva, de 11 anos, eles são autores, autores mirins. Deixa eu começar com você, Cauã. Você lançou o Sapo, você está com 12 anos, é isso? Eu já estou com 12 anos. Conta para a gente como é que começou. Você gostava de ler livros desde 3, 4 aninhos? Você já começava a folhear? Como é que surgiu a ideia de você lançar o seu livro? Desde 3 anos de idade, eu sempre tive esse interesse em ler. E eu tinha uma vizinha que ela me incentivava muito e ela me dava gibis, a turma da Mônica, vários gibis. E eu, mesmo sem saber ler, eu pegava aquelas histórias e começava a folhear. E pelas imagens, eu entendia mais ou menos o que a história queria dizer. E foi a partir daí que eu aprendi a ler. Quem gosta de ler, já flui, né? Ele é autor desse livro aqui, deixa eu mostrar para vocês, que é o Sapo, Zé. Conta um pouquinho dessa história para a gente, Cauã. Como é que você se inspirou? Como é que veio a história do Sapo, Zé, para você? Eu quis homenagear ele. Eu fiz homenagem ele à minha irmã, que ela tinha muito medo de sapo. Ela fazia um enorme escândalo quando aparecia um sapo dentro do banheiro. E no meu tio, que eu gosto muito dele, que eu via ele raramente. Daí que veio o nome Zé, porque o nome do meu tio se chama Zé. E aí, a homenagem para ele. E eu tinha um livro que era livro do Silvio Santos para crianças, que é raríssimo, que foi até essa vizinha que me deu. E foi a parte dele que eu me inspirei em criar uma história de um sapo que a cantou. Parabéns, hein? Obrigada. É Delane também, de 11 anos. Eu estou lendo aqui, preciso confirmar com você. Você já leu 418 livros, é isso mesmo? Sim. O que você gosta de ler? Eu gosto de ler vários tipos de livros. Não tem um adequado para mim. Eu já leio histórias infantis, tipo contos de fadas, livros de aventuras, vários tipos de livros. Que barato! E aí você lançou esse livro aqui, que é A Bolinha Mágica. Olha só a obra dela. Conta um pouquinho da história desse livro para a gente também, Delane. Assim, A Bolinha Mágica conta a história de uma menina que tem dificuldade de fazer amigos. Aí quando ela encontra A Bolinha Mágica, tudo na vida dela muda. Que barato! Então aqui é a sua obra. E essas ilustrações é do seu colega, né? Do Eric, é isso? Ele que ilustrou para você. Caramba, gente. Olha só que orgulho. O que os pais de vocês falam disso tudo, de vocês já tão novinhos, já estão lançando esses livros? O que eles dizem? Bom, a minha mãe no começo eu não tive muito interesse, porque ela pensava que era só brincadeira de criança. Sério? Não te levou muito a sério, não, Calma? Mas depois que eu mostrei para ela, que era isso que eu queria, ela começou a correr atrás de vários editoras para publicar o meu livro. Que bacana! E hoje ela disse que eu sou um dos orgulhos da vida dela. Na escola, como é que funciona isso? Como é que os professores veem a sua obra? Tipo, eles ficam muito orgulhosos de mim, porque eu sou a primeira aluna lá do 15 a ser escritora. Também algumas pessoas já falaram, ah, essa pessoa, a Edelani só quer ser escritora, porque ela quer ser merecida. Ela sempre quer estar no topo do mundo. Já vi muitos boatos dessas pessoas falando. É, mas é assim, quem faz sucesso sempre tem essa historinha de mimir para lá. Os haters. Vocês pretendem lançar outros livros? Sim, eu já estou correndo atrás para publicar o meu segundo livro, que é A Turma do Vampirinho. Que bacana, você também? Sim, o meu é de poemas agora. De poemas, tá, meu bem? Estou muito feliz, estou muito orgulhosa de ter vocês aqui. Eu tenho um filhote de três anos, desde seis meses, que eu sempre levo para ele aqueles livrinhos de banho, né? Pequenininhos, almofadinhos, livrinhos de pano. E ele também já gosta muito. Nós, como mães, eu acho que nós devemos fazer a nossa parte de incentivar, de oferecer, de mostrar esses livros para ele. Porque hoje com os celulares, como é que é a vida de vocês com relação ao celular? Vocês gostam de ficar vendo coisas no vídeo também? É balanceado, né? Eu gosto muito de ver no celular, mas eu também gosto muito de ler. Eu também utilizo o celular muito para ler. Eu pesquiso livros na internet e começo a ler. Ghibli da Turma da Mônica, no YouTube, aquelas historinhas só de página. E eu começo a ler. Também começo a ler aqueles livros no Google. Agora eu quero falar de um evento, porque vai comemorar o dia do livro. Vai ser no dia 27 de abril, de 10 ao meio dia e 30, com muita contação de história, interação com esses autores. O Cauã vai estar lá. A gente vai convidar também todo mundo que está aqui para ir lá para a Vila dos Sonhos. Lá vai ter várias atividades, onde as crianças vão poder criar o seu livro. Vai ter pequeno escritor, vai ter bate-papo com os autores, lanche. É claro, também muita brincadeira. Eu fico muito feliz em poder divulgar eventos incríveis como esse. Porque a criança acaba tomando gosto pela leitura, se envolvendo nas obras de uma forma muito divertida. A professora Márcia, que daqui a pouco a gente vai falar com ela, esteve lá, fez a personagem do livrinho dela numa oficina. As crianças amaram. Então, assim, Vila dos Sonhos, parabéns por esse evento. Quero chamar todas as mães a comprarem o ingresso antecipado, que é mais barato. Vai ser um evento incrível, onde as crianças vão estar interagindo. Imagina você falar de criança para criança, né? Trocar essa ideia com eles. E quem sabe até de lá possam sair alguns autores também. Com certeza. Vocês são lindos demais, gente. Parabéns, viu? Um beijo. Muito obrigada. E aí a gente espera vocês. E quando vocês forem lançar os seus próximos livros, voltem para cá. Eu quero mostrar tudo, tudo que vocês estiverem produzindo. Tá bom? E deixa eu falar para vocês, rapidinho, antes de a gente ir para o intervalo, que eu estive lá na Crescer Vacinas, para já me proteger e vacinar contra a vacina da gripe. Mamãe, já começou a campanha. É muito importante sair logo na frente e deixar seu filho e toda a sua família protegida. Olha só. Gente, eu sempre falo com muito amor e com muito carinho da Crescer Vacinas. Eu sempre falo que a hora da aplicação é tranquila, nesse lugarzinho aqui, que tem aquele som ambiente maravilhoso, que tem a luzinha branda, que tem as mãos maravilhosas da Adriana. Quando vocês verem aqui, pode procurar a Adriana. Mas falar é fácil. Falar qualquer pessoa fala. Eu quero ver, meu amor, provar como eu vou provar agora. Porque este tipo que o Dr. Roberto, que é o proprietário da Crescer Vacinas, ele disse, vamos agora vacinar para que você esteja protegida. É isso, Adriana? É isso mesmo. Mão na massa. Mão na massa. Pois eu estou é pronta. Vamos nessa. A Adriana já está pronta, paramentada, com as louvas aqui. E trouxe alguns artifícios. Explica para a gente o que é, Adriana. Hoje eu trouxe um dispositivo para a gente fazer na linha, testar a vacina, para amenizar essa dor. É a abelhinha, que já é considerada nas normas técnicas, pela Anvisa também, ela tem o poder de amenizar a dor. E usa em adulto também a abelhinha? Adulto, criança, adolescente, idoso, quem tem medo de agulha, então isso ameniza muito. Ela vem com a asinha gelada, ela é mantida na câmara fria, e aí é conectada na abelhinha. Isso eu conecto aqui e já coloco direto no braço do cliente. Logo depois da aplicação? Antes da aplicação. Antes da aplicação, tá. Isso, bem antes da aplicação, já coloco, já deixo vibrando. Ela tem esse botão que a gente já faz, aperta aqui, ela começa a vibrar. Podemos começar, então? E ela vai confundir a dor. Sim. Ok, vamos lá. Deixa eu sentar aqui, então. Já quero testar a nossa abelhinha. Porque a gente preocupa tanto com o nosso filho, né? Agora eu estou sentindo, vou sentir na pele essa mãozinha linda aqui da Adriana. Pode deixar o braço bem baixado. Deixa eu botar pra cá. Olha o desafio. Vamos segurar aqui. Ai, que geladinho. Mesmo pode sentir, tá? É geladinho. Deixa eu ver a sensação. Como é que eu posso ver? É geladinho. E fica vibrando. Aqui tá a vacina influenza pétrea, tá? A validade 2019 até o mês 12, tá bom? Tá bom com essa pessoa, minha gente. Toda equipe da Cresce é sempre essa preocupação. Todas as vezes elas vêm, mostram, olha só como ela está dentro do prazo de atualidade. Olha só a vacina. Acabou de ser retirada da câmara, né? Resfriada. Tá mantida na temperatura ideal. Vamos lá. Só esperando, então, a Adriana terminar de paramentar pra receber a minha vacina. E fica a expectativa. Ai, meu Deus. Será que vai doer, Adriana? Quando tá aplicado, me avisa, mulher. Pelo amor de Deus. Jesus, amado. Já foi. Já foi. Minha gente, você tá vendo a mão leve. Leve. Viu como foi rápido, prático e eficiente? Aline, você vai receber também o gelinho personalizado da Cresce. Esse a gente utiliza pra que o cliente leve pra sua residência, tá? Lave novamente. Coloque em qualquer um saquinho pra proteger. Coloque na geladeira. E permaneça fazendo as compressas de seis em seis horas pra amenizar essa dor, tá bom? Gente, não é uma coisa fofa essa pessoa? É a mistura mais perfeita de amor e profissionalismo. E agora eu posso falar com conhecimento de causa. Realmente, é muito tranquilo. É muito simples. Então, mamãe, vem logo. Não espera acontecer aquelas notícias horrorosas. Traz logo. Vamos prevenir os nossos filhotes. E também, amor, estou aqui pra criar crescer. É proteção pra todas as idades, né, Adriana? Todas as idades, mamães. Podem vir que nós estamos preparadas. Uma equipe qualificada, pronta pra te receber. Treinada, treinada. Com todo amor e carinho. Super treinada. Ai, gente. Eles são todos uns amores. Realmente. O que vocês viram aí é verdade. Eles fazem com tudo com muito carinho. A aplicação é super, super tranquila. Pode levar tranquilamente. Daqui a pouco a gente volta. Nós vamos conversar mais com professores, com autores. Com mais autores mirins sobre esse universo da literatura piauiense. Eu volto já, já.